Agora vamos falar de amor assim Se você quiser, nós seremos dois em um Sua coração dividindo uma caminha de solteiro Pro amor não ter pra onde fugir Num abraço, num outro Nós seremos amantes, amigos, prisioneiros Se você quiser, nós seremos dois em um Sua coração dividindo uma caminha de solteiro Pro amor não ter pra onde fugir Num abraço, num outro Nós seremos amantes, amigos, prisioneiros É, até que o amor me achou e me abriu as portas Encontrei no seu beijo todas as respostas Entre tantas bocas foi a sua que marcou Logo que eu te vi, sabia que a gente junto somaria Viraria amor Se você quiser, nós seremos dois em um Sua coração dividindo uma caminha de solteiro Pro amor não ter pra onde fugir Num abraço, num outro Se você quiser, nós seremos dois em um Sua coração dividindo uma caminha de solteiro Pro amor não ter pra onde fugir Num abraço, num outro Nós seremos amantes, amigos, prisioneiros Se você quiser, nós seremos dois em um Sua coração dividindo uma caminha de solteiro Pro amor não ter pra onde fugir Num abraço, num outro Nós seremos amantes, amigos, prisioneiros Esse amor Prisioneiros desse amor É o mesmo que eu sou